Olá, meu nome é Raquel Arraes e esse é um review dos participantes do Corrida das Blogueiras 4. Finalmente chegou o dia onde a gente vai ter um gostinho de quem serão os participantes do Corrida das Blogueiras 4. O Corrida das Blogueiras é um reality show feito pelo Edu e Fih do Divas Depressão, né? E primeiramente vamos ver aqui como eles estão, né? Já tem a abertura aqui, eu estou olhando aqui no meu vídeo. E apresenta-se o Fih, o Edu, o Fih de terninho cinza, o Fih não, o Edu de terninho cinza, lindo, maravilhoso. E o Fih com uma roupa preta de couro, assim, mais ou menos parecida com a minha aqui. E aquele sutiã branco, né? Referência incrível da Madonna. Aqui eles explicam mais ou menos como vai ser, né? O Corrida, né? Quantas pessoas podem aplicar. Na verdade já foram encerradas as inscrições, mas antigamente você tinha que ter até 100 mil seguidores pra participar do Corrida das Blogueiras. Agora não tem por conta do TikTok, né? Tem gente que não é famosa e tem 2 milhões de seguidores. Então, assim, você pode ter um seguidor, a nenhum seguidor, até, né, invariavelmente aí quantos... Sei lá, 10 milhões, vamos colocar aqui. Mas, então, eles começam lindos, maravilhosos. E a gente já vai falar dos participantes. Vamos lá? Ah, só pra complementar aqui, a Lorelai Fox também é uma das participantes da bancada, né, fixa. Então, é a Lorelai, a Nathalie Neri, a Karen Bachini e o Edwin Fih. E aqui estão os 3 lindos, maravilhosos. Parece aquela bancada do X-Factor, né? Toda prateada, maravilhosamente linda. E vamos lá? Eu tô louca pra conhecer. Nossa, eu joguei um pouquinho. Eu queria que todos pudessem participar. Mas, vambora. E aqui no vídeo do Corrida das Blogueiras, né, da análise dos participantes, é, dos potenciais participantes, né, das inscrições, é, foram selecionados 30 pataques no vídeo, né? Então, eu vou começar pelo Edilson Soares Rosa, ator e professor, e ele é de Adema. Ele é meu vizinho no Brasil, porque eu moro em divisa de Adema aí no Brasil. E ele, achei o vídeo dele bem engraçado, bem dinâmico, bem divertido. É, ele não tem medo de se arriscar, de fazer palhaçada. Gostei do cabelinho rosa, gostei da referência da Anitta, é, o protesto feito. Eu achei ele muito criativo. Eu acho que na maquiagem, assim, né, não sei se é o que os meninos querem, assim, eu acho que ele é tão, é, manda tão bem, assim, na maquiagem. Mas quem sou eu pra falar? Porque eu também, de maquiagem, também não manjo nada. Mas eu achei que ele entregou entretenimento, né? Achei sim, vamos torcer aí por ele. A segunda inscrita no Corrida das Blogueiras é a Paula Gabriela Nogueira Sancho. Nossa, quatro sobrenomes aqui. Ela fez uma maquiagem incrível, assim, uma panterona, né? Uma, e um olhão verde lindo, assim. Ela sabe muito bem fazer com que os olhos dela dêem destaque. Que realmente ela é uma boa maquiadora, tem muitas maquiagens artísticas e tal. É, eu gostei dela. Ela é bem maravilhosa. E no final também eu vou escolher aqui os meus possíveis, as pessoas que eu estou torcendo pra que realmente entrem no Corrida. Eu vou escolher dez, que eu acho que é o que os meninos estão escolhendo pro Corrida. E eu espero que vai dar certo. Vamos ver o quanto que eu vou acertar, tá? Mas a Paula Gabriela Nogueira Sancho, ela é do Ceará, ela mandou muito bem. Eu adorei que essa pintura dela também, assim, de um sona, ela tem o cabelo vermelho, assim. O que arrasou muito pra que complementasse ainda mais a maquiagem. O terceiro inscrito é o Magno e Yuri. Ele faz tudo. Ele atua, produz, escreve, diretor criativo. Ele é maravilhoso e ainda faz maquiagem. Eu achei ele muito dinâmico. Ele tem um sorrisão bonito, assim. Maquia muito bem. A maquiagem, assim, muito refinada. Um avatar incrível. Os olhos, Batman. Ele faz de tudo. Imitou os meninos também. E eu gostei. Eu gostei. Achei que ele é um bom competidor. Faz roupas também. Materiais de casa mesmo. Então, assim, certeza que ele entregaria muito também. Nossa, o que tá legal nessa temporada, assim, é que o nível das pessoas é incrível. O negócio é de outro mundo mesmo. Todos têm muito talento. Todos conseguem fazer muito background, né? A coisa da produção, de entregar. E o nível realmente tá muito alto. Essa galera nova, esse povo aí do Gen Z, é muito talentoso, assim. Eu confesso que eu achava que essa galera nova, assim, tava no celular, sem muito o que fazer. Só fazendo dancinha. Mas a galera, não. A galera é estudada. A galera é criativa. A galera entende muito de maquiagem, de artesanato e tal. Eu fiquei indignada com a qualidade do pessoal mesmo. E vamos para a quarta participante, que é a Carla B. Nevenuto. Ela tem 33 anos. Eu acho que é uma millennial já, né? E o vídeo dela é incrível. Eu gostei muito do cabelo enrolado dela. A luz que ela usou deu um brilho, assim, realçou os cachinhos dela. Ela faz uma maquiagem muito nítida, muito limpa, assim. Um grande talento. Fez uma noiva, né? Da coisa do Dia dos Mortos, do México, né? E, assim, ficou incrível. Ela é muito polida, muito refinada. Eu acho que ela é uma grande participante aí no Corrida, viu? Eu achei ela maravilhosa. E, assim, a menina é um super talento. Só tem 530 seguidores, gente. O que tá acontecendo, assim? Precisa muito de dar um apoio pra ela, porque realmente ela entrega muito, assim. Fiquei muito admirada pelo talento dela. E a próxima é a Vicky Furlan. Eu achei ela incrível. Um cabelo rosa, uma maquiagem super divertida. Ela se inspira no K-pop. O que eu gostei dela é que a maquiagem não precisa ser aquela coisa, né? Aquela massa corrida, assim, só pra dizer que você sabe maquiar. É uma maquiagem muito mais simples, mas não deixa de ser criativa. É mais limpa. Só que, ao mesmo tempo, muito refinada em termos de humor, de saber brincar com pop art. Eu achei lindo, lindo. Ela gosta muito de cores fortes, assim. É essa coisa fresh mesmo. É a galera nova aí que tá vindo e que tá arrasando. Eu acho que ela tem muito potencial pra entrar. O vídeo dela tá muito divertido. Ela editou super bonitinho. Eu tô indignada com a qualidade da galera, assim. Ficou maravilhoso mesmo. E ela parece uma bonequinha de porcelana também. Uma graça. E agora vamos falar do Mackenzie Oficial. Ele manda muito bem na direção de arte. Eu achei o vídeo dele divertidíssimo. Não é à toa que ele foi, pelo menos, selecionado ali pra ter o react das inscrições. Porque o vídeo dele realmente se destacou. E eu gostei muito que ele colocou as coisas rosas, né? Fez um David Boy ali, mais voltado pra comunidade. Uma coisa meio azul e rosa, assim. Umas cores claras que a galera tá usando muito. Eu achei ele muito legal, muito confiante. Eu achei que nessa época aí que tá todo mundo sofrendo de saúde mental. E ele poder se afirmar e dizer que tem confiança no trabalho dele, na pessoa que ele é. Eu acho muito importante isso. Eu acho que a gente tem que ter mesmo. Não tem que ter vergonha disso. Porque esse negócio de, ai, porque eu sou humilde. Não vou mostrar que eu sou o dono da banca toda. Eu acho que, claro, tudo tem limite, né? Tem que ter um certo balanço. Mas eu achei ele divertidíssimo. A autoestima. Entrega um trabalho bom. Entregou um vídeo bom. Talvez ele não manda muito de maquiagem, assim, né? Digamos, se for levar em consideração que a maquiagem é o que faz a pessoa ganhar. Talvez ele não ganharia um Corrido das Blogueiras. Mas eu acho que de personalidade, de ideias frescas, né? De idade, de essa coisa mesmo. Da personalidade. Eu acho que ele realmente entregou. E mesmo que ele não participe do Corrido das Blogueiras, eu acho que ele tem muita chance ainda de se destacar nesse mercado. E agora vamos falar da Núbia Maria. Eu gostei muito do vídeo dela. Ela trouxe essa nostalgia das revistas, né? Ela parece que teve uma participação na revista Capricho. Me lembrou muito da minha adolescência. Onde eu comprava a revista da Capricho, da Atrevida. Nossa, eu vivia comprando, assim. Chegava em casa com pilhas dela. Só o que você imaginava. Eu tinha de revista, assim. Eu gostava muito desse universo. Eu acho que ficou lindo o vídeo dela. Ficou bem criativo. Talvez não fosse o vídeo ideal para o da Corrida, né? Porque eu acho que faltou essa coisa daqui, né? De olhar para a câmera, falar com os meninos. Mas o vídeo está muito bonitinho, incrível. Ela manja muito de audiovisual também. Eu fico impressionada com a criatividade da galera. Eles têm referências. Eles buscam coisas. Estão sempre procurando inovar, realmente. E eu acho que nesse sentido a Núbia andou bem. Só que realmente a gente viu várias coisas dela. Mas a gente não conseguiu ver a cara dela. Assim, olhar para ela. E entender quem que ela é. Mas é incrível. Fiquei admirada com essa coisa das revistas. Realmente fiquei muito feliz. Não é à toa que também os meninos deram muita risada. Porque também eles são dessa época, né? Da gente ficar vendo uma de revista. Tiditi, essas coisas. E na Atrevida, que era uma coisinha mais feminina, digamos assim. Então, realmente foi muito legal, assim. Relembrar essa nostalgia. E esse momentinho bom que a gente tinha. E a Núbia nos trouxe esse afato. E agora vamos falar da Stephanie Riedel. Eu achei ela um surto mesmo. Ela parece, assim, aquela primeira imagem que aparece nela, assim, parece a Carrie, a estranha. Ela muito humorada, muito divertida, assim. Uma vibe boa, cheia de look holográfico, assim. Descendo a escada rolante. A escada rolante não, né? O escorregador no parquinho. Eu achei que ela mandou muito bem. É aquilo, né? Brincar com as possibilidades. Se divertir. Disse que a cantora também. A galera tá aí, gente. A galera tá afim de ganhar dinheiro. Você é uma Olivia Rodrigo. Ela lembra um pouco também. Já fez um videoclip. A menina trabalha, né? Você olha essas crianças, assim, né? Pra mim, parece uma criança. A menina tem cara de 13 anos. Mas ela entrega também muitas maquiagens. Mas, assim, você vê que o povo não tá pra brincadeira, não. Essa geração realmente não está de brincadeira. Tá trabalhando, tá fazendo as coisas que gosta. Tentando aí o espaço ao sol. E sem chorumelas, sabe? Fiquei muito impressionada, assim, com o vídeo dela. Ela tem humor, tem carisma. É muito bonitinha mesmo, assim. E eu achei que ela mandou muito bem. Muito bem mesmo. E agora eu tô aqui com a minha lista. E agora vamos falar do Chris Razz. Razz? Razz? I think it's Chris Razz. Ou Razz. Ele é maquiador, fotógrafo, designer. Eu fiquei apaixonada pelo Chris. Ele fala que ele entrega muita estética. Uma coisa que eu vou apontar aqui. Que eu realmente gostei muito dele. Só que ele fala assim, é porque eu entrego estética, não sei o que. E aí eu mostro um take dele em uma caixa. Você tem cheio de coisa do lado, assim, no fim. Não sei se foi proposital. Mas, assim, faltou o cuidadinho ainda pra deixar o vídeo mais limpo. Já que ele prometeu tanto. Mas é uma coisa perdoável. Eu quis apontar isso porque realmente ele se autodenominou o rei da estética, né? Então, faltou ali o cuidado com essa caixa ali, enquanto ele tava falando. Eu fiquei apaixonada pelo produto dele, pelas coisas que ele faz. Faz muita maquiagem, uma maquiagem divertida. Brinca muito com o Photoshop. Tem muita luz nas coisas dele. Ele entregou um vídeo bonito, onde ele fala. Os vídeos vão aparecendo aqui do lado. Ficou muito bonito também. Porque, às vezes, o menos é mais, realmente. Eu fiquei muito contente. Tô super curiosa pra ir lá no Instagram dele. Dar uma visitada, assim. E eu colocaria ele, sim, já dando spoiler aqui. Eu colocaria ele, sim, no Corrida das Brasileiras. Eu acho que mesmo ele não fazendo aquelas maquiagens super elaboradas. Eu acho que ele estaria muito a agregar pro Corrida, pros próximos, né? Entender um pouco da mente dele. Como que ele vê, né? A visão de mundo que ele tem. De trazer essa coisa do design, da fotografia. E eu acho que só teria a agregar o Corrida mesmo. Pra tê-lo ali. Bora lá pro próximo. E vamos falar agora da Gabriele Telles, né? Que usou um ponto de vista muito interessante. Que é estar ali sendo simplesmente sequestrada para participar do Corrida das Blogueiras. Eu achei que ela trouxe um ponto bem interessante. É divertido. Talvez não tão bem executado assim. Mas a gente faz o que pode, né? Nas circunstâncias e com as ferramentas que a gente tem. Gostei muito disso, né? Usando aí, né? Do sequestro, do assalto que acontece em São Paulo, principalmente. Né? Aquela cultura, infelizmente, não brasileira que a gente tem de cometer esse tipo de coisa, né? Agora vamos falar do Jackson Brandão. Eu acho que ele usa na rede social Jack Brandt. Ele tem 19 aninhos. Muito lindinho. É a segunda vez que ele tá se inscrevendo. Tem uma maquiagem assim rosa. Uma rosa preta. Uma rosa branca. Lindo. Achei de uma delicadeza. Acho que mesmo que se fosse uma tatuagem ia ficar uma coisa tão bonita. Achei muito, muito, muito linda essa maquiagem que ele fez. Ele é uma pessoa um pouco mais tímida, talvez, pelo que eu percebi. Também ele mostra... Essa galera, o que eu fico impressionada é que eles ralam pra caramba, trabalham pra caramba. Muito perrengue, né? É a vida de nós brasileiros, né? E aqui ele mostra as customizações que ele faz. Muito talentoso, muito talentoso mesmo. Faz os challenges também. Eu acho que ele tem potencial. Não sei se ele entraria no Corrida das Blogueiras. Porque eu acho que realmente o nível da galera, se você olhar essas 30 pessoas que estão selecionadas, assim... Talvez ele não fique ali entre os 10 primeiros. Mas ele tem muito futuro. Tem muito futuro. Tá indo pro caminho super certo. E vamos acompanhar ele aí também, tá bom? Galera, vamos pro próximo? E eu gostei muito da Misericórdia Thai, né? Misericórdia Thai. Ela é uma mulher incrível, gótica. Acredito que ela vai entrar no Corrida das Blogueiras. Tem um corte legal, uma personalidade legal. Parece ser gente como a gente. Você sente um carinho, um quentinho no coração. Quando ela tá no vídeo, eu gosto muito disso. Ela é cheia de piercing, toda empoderada. Parece que teve um acidente de carro que acabou contribuindo. Produzido no desenvolvimento pessoal dela. No que acabou resultando dela de fazer o canal no YouTube. Porque assim, deixava ela menos deprimida e tal. E ela é a rainha da customização. A rainha das maquiagens. Eu acho que ela tem um grande potencial pra entrar. E agora vamos falar do Pedro Augusto. Paco Pedro. Ator de teatro, ator de TV. Gosta muito da coisa circense. Maquiagem de terror. Gostei muito dele. Fiquei encantada com ele. Ele usa do Corrida das Vozes. Ele manja de maquiagem. Faz teatro aqui. Tem uma personalidade legal. Meio parecendo com o Fi também. Nossa, ele usa muito neon. As maquiagens dele são incríveis. Incríveis. Ele usa muito neon. Muito terror. Gostei muito dele. Eu acho que ele entra também. Eu quero muito conhecer mais dele. Assim, realmente gostei bastante. Ele tá aí, né? Um rapaz que luta. Já Fernanda Maria Braga. Que é mais o quê? Não, brincadeira. A gente sempre quer um pouquinho mais, né? Então vamos pra próxima. E agora vamos falar da Vanessa Brasil. Uma garota com cabelo vermelho. Incrível. Uma produção gigante. Maravilhosa. Assim, de boa qualidade, né? Ela filma com a câmera. Tem um plano de fundo muito bonito também. É extremamente talentosa. Talentosérrimo. O que essa mulher faz, gente. Essa mulher tem poder nas mãos. Porque é incrível o que ela entrega. Eu fiquei, assim, abismada com a qualidade dela, assim. E parece ser também uma menina muito bacana. Talentosa. Esforçada. E eu acho que é disso que todos nós precisamos, né? De uma boa profissional. De uma pessoa bacana. Que entrega arte. Entrega beleza. Faz uns reels lindos também. Ela é a dona da porra toda mesmo, viu? Rapaz, parabéns. E agora vamos falar da sereia punk. A sereia é também uma ruivinha. Aqui, cabelo laranjinha. Faz muitas maquiagens também. Não achei o vídeo de inscrição dela tão elaborado quanto da outra galera. Mas gosto que ela entregue a maquiagem também que sai um pouco da beleza, do beauty. Ela quer só fazer os personagens dela mesmo. As coisinhas dela. Eu achei incrível. Achei que vale, sim, um vídeo de inscrição. Mas eu acho que, de novo, comparado com a outra galera. O que o pessoal tem trazido, né? De qualidade. Talvez ela não entre. Mas manda muito bem. Muito bem. Mulhada. Rede sinistra. Tem personalidade, né? E gosta muito de desenhos animados. O que eu acho muito bacana também. Mas eu acho que ela ainda pode... Talvez nas próximas eu acho que ela ainda. Mas eu fiquei muito contente com o vídeo dela também. E agora vamos falar da Naime Graneto da Pooze. Gosto muito do vídeo dela. Ela já começa com um monstrão ali. O Vecma, né? Do Stranger Things. Tá bonitona, assim. É uma maquiagem legal, bonita. Bonita, assim, no sentido de bem feita. Dá pra ver que ela demorou muito tempo pra fazer essa maquiagem. Sim, traz os personagens. Eu gosto dos vídeos dela, mas eu não acredito que... E é o que os meninos do Diva Depressão tá procurando, assim. Eu acho que, sim, ela é muito talentosa. Ela manda bem. Talvez ela não seja um match pra essa edição. A impressão que eu tenho é essa. Mas que ela faz um trabalho incrível, sem dúvida. E agora vamos falar do Armandinho. Armandinho é o rei do audiovisual. Achei fabuloso o vídeo dele. E eu gosto, né? De audiovisual. Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Porque, pra mim, o vídeo dele foi muito lindo. Eu gosto também que ele é blogueiro. Um blogueiro mais espaçudo. Eu acho que ele pode ir por várias vertentes. Realmente, a cabeça dele é o diferencial, né? O criativo é muito forte nele. Gosto também das maquiagens que ele faz. Talvez não, né? Acho que não venha a ser, assim, o maquiador. Mas ele não deixa de ser um blogueiro, um criador. E eu acho que é capaz dele entrar. Se o Diva estiver procurando, realmente, um diferencial, uma coisa nova. Trazer um pouco dessa coisa, né? Do Gen Z aí, do que tá acontecendo agora, né? Porque quando começou a primeira corrida das blogueiras, era a época dos challenges. Então, eu acho que trazer esse diferencial mesmo, assim, essa vibe do criador nesse corrida, talvez seja muito interessante. Eu acho que ele entrega. Eu acho que se colocar ele ali, eu acho que é capaz dele entregar, assim, bastante conteúdo. E agora, vamos falar do Iago Modesto. Eu confesso que, assim, ele tem um dos meus vídeos preferidos, assim. Eu achei que ele mandou muito bem. Primeiro, que eu gosto muito de cenas em camas, assim. Eu acho que aí traz um pouco de intimidade. Inclusive, no meu próprio filme, eu usei muito esse elemento. Acho que traz aquela coisa ali, realmente, né? De você tá mais perto da pessoa. E eu amei que passa várias coisas na festa dele, assim. Parece pra mim que ele tem TDAH, porque exatamente a minha cabeça é exatamente daquele jeito que ele mostra. Então, eu pareço, às vezes, né? Que tô sem energia, nem nada. Falo baixo, mas a minha cabeça tá assim, ó. A view. Então, eu gostei muito desse take. O Edu fala que ele devia aparecer com o cabelão curto. Ele tá com o cabelão solto, né? Porque ele tem um cabelão enrolado maravilhoso também. Não acho. Eu acho que ele começou muito bem ali, porque ele meio que te leva pra uma jornada, assim, né? Ele com uma touca e tal. E aí, depois, ele vai desmontando. Tem meio que um começo, meio e fim. E ele parece muito com o Edu também. Tem essa vibe do Edu. Gosta muito. É meio gótico também, assim. Muitas laces, né? Perucas. Também faz uma maquiagem muito bonita. Não sei se a maquiagem é mais acabada, porque eu não entendo muito. E aí, ele dá o close no cabelo. Que é esse cabelão enrolado. Como a Lorelay falou, cabelo engaja muito. Eu vou começar até a usar isso também. Pros meus vídeos, assim. E o bom é isso. É que os meninos também vão dando dicas, assim, de como você se aprimorar. Já estão fazendo isso há muito tempo, né? Mas eu acredito que o Iago Modesto, que pra mim ele não tem nada de modesto. Ele entrega tudo ali. Eu acho que ele também é um forte candidato. Também que eu quero comentar sobre o vídeo do Iago. É que o Edu fala que falta um pouco de energia no vídeo dele. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que tem vários tipos de vozes e entonações. Tem dias que a gente tá mais pra cima mesmo. Tem dias que a gente tá devagar, sem energia. Eu acho que a Nathalie Nery, por exemplo, ela fala de uma maneira muito suave. Tem uma outra, eu não sei o que, Porto também. O nome de uma menina também. Que ela faz um vídeo assim, com mais calma. Não acho. Talvez, para o Corrida das Blogueiras, realmente você precisa ter um pouco mais de energia. Porque são 12 horas gravando, né? Diariamente. E faz maquiagem, faz conteúdo. Então, realmente, você tem que tá ali em cima. Mas eu acho que nesse sentido, sim. Talvez seja um pouco mais necessário ter energia. Só que se é no teu próprio canal, é a tua linguagem, é a linguagem que você quer passar. De ser uma pessoa mais calma, sem muita movimentação de mal, muito isso, muito aquilo. Gente, galerinha, eu acho que é válido sim, tá bom? E agora vamos falar da Fabi Giração. Gente, que menina linda, iluminada, inteligente, muito criadora. Mora no Pará e super esforçada, porque lá onde ela faz os vídeos dela, né? Ela usa cada um certo horário, né? É como se fosse uma vila, né? Uma ilha, uma vila, uma ilha. E, gente, eu fiquei até com vergonha. Com essa menina, com todas as adversidades dela, a bicha tá entregando conteúdo todo santo dia. Conteúdo de qualidade. E eu aqui, com todos os meus benefícios, que eu tenho um dia que é muito privilégio, que eu também não tenho tanto privilégio assim. Mais o tempo, eu tenho luz, eu tenho um monte de coisa, equipamento. Devia estar fazendo mais. Ela, pra mim, foi um tapa na minha cara, que eu preciso entregar muito mais conteúdo. Porque essa galerinha nova não veio pra brincadeira, não. E ela é incrível. Assim, o conteúdo dela é top A. Não há do que reclamar mesmo, porque a menina entrega de tudo. Já fez até publi, merecidíssima. E, cara, sensacional. Sensacional. Só isso que eu tenho pra dizer. E a Camila Barros é uma jovem, né? De cabelinho ali, lilás, colorido. Uma linda, também, inteligentíssima. É uma roupa legal, um background legal. Eu gostei muito dela. As maquiagens dela também traem aquele diferencial. Pode não ser só aquela coisa clássica, né? De passar tudo, né? Que eu passei, que sombra, não sei o que, não sei o que lá. Faz uns designs legais, assim. Coloca umas estrelinhas. Ela manda muito bem, muito bem. Não sei se ela entra, talvez, assim, os outros competidores estejam um pouquinho mais fortes que ela, assim. Por conta, até mesmo, da experiência de estar um pouco mais tempo na internet. Mas, ela tá indo por um caminho certo. Ela tá fazendo tudo direitinho. E, logo, logo, ela tá aí quebrando tudo, arrasando tudo. E o Breno Barbosa Andrade, também faz maquiagens incríveis, assim. O talento dele é primoroso, primoroso. Eu acredito... Ah, foi ele que foi na Ana Maria Braga. Foi o Breno. Eu acho que eu falei que algum outro menino aí foi, mas não foi, não. Foi o Breno, tá? O Breno, gente, ele... Eu tenho certeza que ele vai entrar. Eu tenho absolutamente certeza que ele entra, assim. E vai ser uma competição moda, assim. Vai ser muito competitivo. Eu adorei que ele fez a bonequinha do Chuck. Gente, é aquilo. Quem não tem com cão, caça com gato. Ele não só pegou uma boneca. Fez uma harmonização inteira na boneca. Que transformou a boneca no Chuck. Tipo, a boneca que não tinha nada a ver com a cara do Chuck, né? Da noiva do Chuck lá. Ele conseguiu fazer uma harmonização na boneca. Ou uma desarmonização, né? Porque quebrou a boneca inteira. E, cara, eu fiquei indignada. Eu acho que é isso mesmo. Quando a gente quer uma coisa, a gente cria. A gente vai. A gente dá nossos pulos. Isso que é uma das coisas que eu mais admiro em nós, brasileiros. Porque, realmente, a gente dá o sangue. A gente dá o sangue. E com o Breno não é diferente. Só por isso, eu acho que ele já deveria entrar. Mas, além de tudo, tanto ele faz maquiagem nele. Como ele faz maquiagem em boneca. Como ele transforma em boneca. Esse menino vai longe. E, agora, vamos falar da Gessuelen Guzmão. Gessuelen Guzmão é uma mãe blogueira. Que arrasa também, tadinha. Não deve ter muito tempo também com o filho. Deve ser uma correria do cão. Mas, o tempo que ela tem pra ela mesma ali. É quando ela tá fazendo as maquiagens dela. O que eu achei interessante é que eu acho que ela tem um estilo funkeira. E eu acho que tinha que ter também uma blogueira funkeira. Já que, talvez, teremos uma blogueira gótica. Também poderíamos ter uma blogueira com a estética funkeira também. E, não sei se ela seria a candidata certeira pra entrar. Mas, eu acho que, como ela também falou. É porque, também, ela não tem tantos produtos. Ela não tem muita opção. E, eu acho que, com a opção que ela tem. Ela até que entrega muito, assim. Então, eu gostei muito. E, a maquiagem dela é muito bonita. Muito limpa. Ela parece um pouco com a Pocah também. E, linda. E a criança, uma fofura. E o cachorro também, sei. Linda. Linda. Eu acho que ela tinha que entrar só pra representar aí as blogueiras funkeiras também. Eu nem sei se ela é, gente. Mas, eu acho... Dá a impressão que ela é. E ela manda muito bem. Muito bem mesmo. Cabelão. Bota pra jogo. E... É uma opção. É uma opção boa também. Como diz o Fih, né? As mães dominando tudo aí. Então, eu gostaria de ver o que é que ela faria se ela tivesse mais opções de maquiagem. E eu acho que seria uma boa se ela entrasse também, nesse sentido. E o próximo é o Peter Pock. O Peter Pock, ele é um criador. Acho que ele tá com 25, 27 anos. Eu gosto das maquiagens dele, mas eu acho que talvez não tenha um acabamento tão refinado. Mas, ele entrega muito no humor, ele entrega nas gírias, ele entrega na sagacidade. E eu acho que seria um participante também interessante pra entrar, assim. E ele, assim, de Fred Krueger, tá maravilhoso. Eu acho que ele traria uma alegria pro Corrida, assim. Não sei se em termos de maquiagem ele é o melhor, mas eu acredito que ele traria um diferencial, sim, pro Corrida também. E agora vamos falar do Thiago Rampelote. Quando eu vi o vídeo do Thiago, ele ali comendo, né, logo no começo, assim. Blogueira também sente fome, blogueira também come. Eu achei, opa, tá vindo um negócio diferente aí. Mas, gente, nunca, nunca façam vídeo com fome. Inclusive, eu tô morrendo de fome aqui. Porque você passa raiva realmente no mundo. Você fica muito estressado fazendo vídeo. E eu acho que quando o Thiago viu o vídeo dele, ele achou que realmente ele tava muito nervoso, muito estressado. E eu acho que a intuição dele falou assim, refaz o vídeo. Mas ele preferiu se justificar. É indiscutível que ele tem talento. O vídeo dele tá muito bonito. Eu entendo que deve ter demorado um tempão pra fazer essa maquiagem dele. Mas eu acho que ele não deveria ter desperdiçado a chance. Eu acho que ele era capaz de entrar. Não sei, eu tô falando aqui como se eu soubesse quem entrou, quem não entrou. Mas eu acho, assim, que ele até entraria nesse coisa. Mas ele, assim, ele tá tão estressado no vídeo, assim, eu preciso comer. Que ele acaba jogando a oportunidade dele fora. Eu acho que ele realmente deveria ter refeito o vídeo dele. Mas fica aí a lição. Eu acho que dá pra ele ainda moer o conteúdo, fazer piada com isso. Sei lá, fazer uma maquiagem agora cheia de pão grudado nele. Brincar, vender, vender esse meme aí. Que eu acho que é o melhor que ele pode fazer agora. Mas eu realmente senti que ele deixou passar. Mas, de repente, pode ser uma oportunidade de ouro aí pra ele se alavancar. É, Tia, eu gostei muito de você. Gostei do seu vídeo. Ficou lindo. Gostei do vermelho pra azul que você fez. Mas agora, filha, é moer aí esse pão aí que blogueira também come, né? E agora vamos falar da Laura Daniela. Laura Daniela é uma venezuelana que tem também uma família incrível, linda. Faz maquiagem incrível. Um olhão lindo, assim. A maquiagem dela tá bem feita. Ela entrega tudo mesmo. A luz que ela tá usando também no vídeo tá incrível. Olha, muito lindo o feed do Instagram dela. É, com essa história toda aí, né? Que aconteceu, né? Do nosso querido presidente aí, né? Falando da venezuelana, talvez fosse uma ótima plataforma pra tê-la também. Pra conhecer um pouco mais da carreira dela. Até pra gente, né? Que tá no Brasil e acha que estamos separados da América Latina. Eu acho que seria um bom ponto também. Embora eu sei que o corrido não é pra isso. Mas só pelo fato dos meninos já terem colocado ela ali na parte da inscrição também, né? Já traz representatividade. O povo tem que entender que também tem estrangeiro no Brasil, né? E eu fiquei muito feliz, assim, de vê-la participando, bonitinha, se jogando, tá? E a sede do imigrante, né? É a sede do imigrante mesmo. E eu acho que ela merece. Não sei se ela entraria na corrida, mas assim, já tô muito feliz de tê-la conhecido por esse breve momento aí no vídeo. Até quero ir atrás, conhecer um pouquinho mais dela também. E o Richard Pessato é um rapaz apaixonado por Barbies. Barbies, 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 e Barbies, e Barbies, e Barbies, cantando, adorei. Ele, cara, mandou muito bem. Fez uma paródia, fez os biscoitos dele, se apresentou. Eu acho que ele tem tudo pra entrar também. Trabalhador, faz a mitografia com modelo, tem foto com a Nathalie Neri. Adorei a blusa que ele tá vestindo. Ele faz uma maquiagem também camuflada ali, o vermelho e o... Eu acho que ele deveria ter feito o branco e o preto com a blusa, assim. Eu acho que daria um tchan a mais, mas também ficou muito bonito com o vermelho e com o preto. E eu acho que ele é um forte candidato também pra entrar. E a Melissa Miller, drag queen, super bem-humorada, faz piada, piadeira, debochada. É... humor incrível, assim. É... também arrebenta como drag queen. É muito humor dos meninos, assim. As meninas gostam muito disso. De... e ela tac, tac, fala. Deixa eu ver aqui. Sobe a parte que ela tá na... Aí dança, rebola. E aí vem a maquiagem. Cadê a maquiagem? Ah... Ela parece as drags clássicas, assim, né? De antigamente. A pessoa do cerilhão, o olhão. Gostei, gostei, gostei. Eu acredito que é capaz de entrar também. Tem tudo pra entrar. Porque é o humor dos meninos. Entende a pegada dos meninos. É... Entende do corrida. Sabe que tem que ter um potudo. Entrega no carisma. Muito forte candidato. E agora vamos falar da Isabela Borges. Isabela Borges tem uma... Uma fanbase já. Entrega muito. Acho que ela faz... É muito vlogueira. Acho que também faz umas maquiagens. Eu acho que por estratégia dos meninos, talvez pode ser. Você ser que ela entre. Porque isso vai trazer mais engajamento ainda pra galera. E, gente, o altar que essa menina fez. Incrível. Achei de uma inteligência. De uma... De um know-how. Colocar ali. Fazer assim... Santa das vlogueiras. Eu achei... Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Assim. E eu achei que ela foi muito astuta. Muito astuta. Eu não sei se ela entra. Mas ela tem tudo pra continuar crescendo. Eu acho que as marcas estão perdendo tempo aí. Porque realmente tem que... Provavelmente ela já até faz publi. Mas eu acho assim. Ela já tinha que estar no hall da... 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 Dali, né? Do tapete das vlogueiras ali. Eu acho que ela já tinha que estar. Porque ela mandou muito bem. Eu não sei se ela vai entrar nesse corrido. Talvez... Não sei se a maquiagem dela é tudo ir. Não é que é tudo isso. Eu acredito que seja. Mas eu também... Não sei se essas pessoas que estão aqui. Os 30. Daqui vão sair os 10. Ou se vai aparecer alguma outra surpresa. Nos próximos que eles não mostraram aqui. Mas assim. Ela mandou muito bem. Pode ser que ela entra por conta do engajamento que ela já traz pro Corrida. Mas o vídeo dela... Primoroso. 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 Ela tem tudo pra entrar. E... Assim. Continua que você tá no caminho certo. Você não sabe fazer blogueira. E... O próximo é o Vitor Vajat. Gostei muito das maquiagens dele. Ele se comunica muito bem. Faz comunicação. Entrega. Conteúdo. 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 E tal. Mas... Tá no caminho certo também. Continua trabalhando. Que logo, logo você consegue todos os seus objetivos aí. Eu nem sei, né? De repente ele tá lá e fala... Toma! Tá vendo que eu entrei? Não é que eu não tô torcendo pra ele entrar. Na minha percepção, talvez ele não entre nessa corrida. Mas pode ser que ele venha entrar nos outros. Mas se ele entrar, também vem aqui dar um tapa na minha cara. Não é bem? E vamos agora falar do Eli Olive. Que é o último aqui dessa leva do react das inscrições. Também um homem de sagaz. Faz maquiagens incríveis. Eu achei ele muito parecido, assim, com o Vitor Vajat. Em termos de maquiagem. Assim, os dois é um pouco no mesmo estilo ali. Então também não sei se ele entraria, mas o que ele entrega também na maquiagem. Faz, brinca com humor. É. O negócio dele é humor e humor e humor. E é uma drag muito bonita também. É. A gente não sabe, né? Essa é a percepção, né? Mas de repente os meninos têm uma outra visão por trás aí que a gente não faz ideia. Então, desses 30 aqui... Eu não sei se desses 30 os 10 vão sair. Ou se vai ter alguma surpresa aí que os meninos acabaram não mostrando o vídeo de inscrição, né? Até pra ter mais o que mostrar mesmo, né? Mas eu acredito também que já tem alguns aqui que eles postaram pra gente dar uma, né? Começar a ficar, assim, criando a fanbase, né? Ficar já, como é que fala? Apegado. Mas eu não quero saber quem vai ficar apegado e quem não vai. Eu vou falar dos que eu estou apegada e que se eu pudesse escolher, eu escolheria. Tem que ser 10, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei realmente. É. Ai, tem uns aqui. Eu não vou conseguir colocar 10. Eu vou ter que colocar 11. Nossa, se eu já passo por essa dificuldade... Imagina os meninos, gente, pra escolher. Ai, eu vou ter que colocar 11. Não vai dar pra colocar só um. Só um não, só 10. Então eu vou falar aqui os meus preferidos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, onze. São 11 mesmo. Eu escolheria para o Corrida das Blogueiras 4. Se eu tivesse esse poder daqui, desses que a gente viu no vídeo, eu escolheria o Pac Pedro. Porque, lógico, ator de teatro, de TV, tem que me representar. Ele seria... Estaria na minha lista. Aí vem a Thay, a surtada, louca, que entrega no carisma. Seria uma nova Vini aí, toda holográfica. O Iago Modesto, que manda muito bem. A Stephanie Riede, também maravilhosa. Vanessa Brasil, Armandinho, Fabi Girassol, Breno Barbosa Andrade, Richard Persap, que eu quero ver ele cantando o dia inteiro pra atormentar a galera. Melissa Miller e a Isabela Borges. Esses são os meus. O que vocês acharam? E vocês? Quem são os de vocês, assim, que... Qual que é a lista? Quero saber aí a lista de vocês. É, eu escolheria essa, gente. Então, vamos ver. Tô ansiosa. Deixa aqui comentários que vocês querem saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!